Olá pessoal, meu nome é Andréa Poleto Sonza, eu sou professora e assessora de ações afirmativas inclusivas e diversidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A minha área e a minha linha de pesquisa são a acessibilidade e a tecnologia assistiva. Eu vou me autodescrever e depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma apresentação que eu tenho aqui. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos escuros, ondulados, para baixo do ombro, eu tenho os olhos verdes, uso óculos, uso um brinco pequeno, brincos pequenos, estou vestindo uma blusa verde e o meu sinal é este, passando na orelha esquerda, passando a mão na orelha esquerda, porque eu tenho três brinquinhos e foi o sinal que a comunidade surda me deu, ok? Eu vou passar a apresentação e nós vamos falar sobre a tecnologia assistiva e a acessibilidade digital. Então, gente, primeiro eu apresento um sumário sobre o que eu vou falar e depois eu vou explicar por que que eu apresentei esse sumário e por que eu apresentei ele desta forma. Então, nós vamos falar sobre a tecnologia assistiva, a acessibilidade digital, barreiras verso acessibilidade, vamos conversar um pouquinho sobre o Ava Moodle, publicações e referências. Então, o que que é a tecnologia assistiva? É tudo que torna a vida da pessoa com deficiência mais autônoma e mais independente. Então, pode ser um produto, um equipamento, um dispositivo, um recurso, uma metodologia, uma estratégia, práticas e serviços. E essa definição, ela está na Lei Brasileira da Inclusão, 13.146 de 2015. O que, o que exemplos de tecnologia assistiva nós temos? Então, uma pessoa cega, por exemplo, ou com baixa visão, ela pode fazer uso de um recurso chamado leitor de telas, que é uma interface que interage com o sistema operacional e ela vai sonorizar todas as informações que estão em texto. Eu apresento uma imagem do meu colega Everaldo, que ele é cego, utilizando o computador com um leitor de telas. Existem leitores de telas gratuitos e comercializados para todos os sistemas operacionais, tá bem? Pessoas com baixa visão, elas podem utilizar recursos ampliadores de tela e de alto contraste. Então, os sistemas operacionais também já, já vem, nos sistemas operacionais também já vêm embutidos esses recursos. Existem também aqueles comercializados. Eu apresento a imagem de um ex-aluno nosso, utilizando um computador com recursos de ampliação e contraste. Pessoas com tetraplegia, paraplegia, pessoas com alguma deficiência física, elas podem fazer uso de mouses e acionadores. Aqui eu apresento duas imagens, uma imagem de uma pessoa utilizando um mouse de sopro e uma imagem de outra pessoa utilizando um acionador de sopro. As pessoas também podem utilizar um teclado colmeia, que a gente chama de isola-teclas, para não esbarrar em teclas desnecessárias. As pessoas também podem fazer uso de teclados posicionados de uma forma diferente, com letras ampliadas. Alguns podem, o teclado ele já é comercializado com as letras ampliadas. Outros eu posso pegar um teclado comum, um teclado convencional, e colocar as teclas, todas elas em um tamanho maior, com algumas etiquetas, que é o que está apresentado aqui na imagem. Mouses adaptados, eu apresento aqui diversos tipos, eles podem ser feitos com sucata, ou eles podem ser feitos numa máquina de corte a laser, ou eu posso utilizar uma caixa já pronta. Eles podem ter botões, podem ser sem botões, podem ter entradas para acionadores. Por que eles são feitos dessa forma? Porque algumas pessoas, com determinados tipos de limitação motora, elas não têm condições de utilizar o mouse convencional. Então, os botões, eles ficam separados, numa distância necessária para o usuário. Então, vocês veem que tem mouses com uma distância entre os botões maior ou menor, de acordo com o movimento residual que o usuário tiver. Então, tudo isso é um mouse, vai fazer a mesma função que o mouse. Então, ele tem pelo menos oito botões diferentes. A seta, o botão que se relaciona com a seta acima, a seta abaixo, esquerda, direita, clique esquerdo, clique direito, a função de arrastar, e a segunda função. Então, eu posso ter mouses com joystick para fazer a movimentação, eu posso ter um mouse com entrada para acionadores, que a gente chama um mouse Arduino, porque ele foi feito com Arduino. E a gente tem os acionadores, porque algumas pessoas, mesmo tendo a possibilidade desse mouse adaptado, elas precisam de um outro recurso, um acionador. O que é um acionador? É como se fosse uma chave liga-desliga. Ele vai fazer uma das funções do mouse. Então, ou o clique esquerdo, ou o clique direito, ou a seta esquerda, seta direita, e assim por diante. Então, eu tenho vários tipos de acionadores, também, dependendo do movimento residual que o usuário apresenta. Então, eu posso ter um acionador de tecla, acionador de baixo custo feito com CD, acionador feito com uma bola, acionador de tração, acionador de sopro, acionador capacitivo, onde qualquer elemento condutor ou semicondutor passa a fazer a função do acionador. Aí, a gente colocou uma maçã na imagem, para mostrar que existem diversas possibilidades de eu utilizar como acionador. Outros tipos de acionadores, acionadores de encaixe, acionador de bastão. Então, vocês veem que ele é adaptado de acordo com o movimento que o usuário vai ter. Então, se para ele é melhor apertar o mouse no formato de bastão, se é melhor ele pressionar uma tecla, se é melhor ele ter um mouse maior ou menor, isso tudo vai depender de cada um, cada um dos usuários. Então, existem acionadores que eu posso buscar em repositórios 3D abertos. Então, ali tem o passo a passo de como eu construo esse acionador. Então, aqui eu coloco também o site de um dos repositórios abertos, ou tem diversos, mas existem outros. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trago aqui alguns recursos de tecnologia assistiva, os mais comumente usados no contexto educacional, digamos assim, mas existem muitos outros. Por que eu trouxe esses exemplos de tecnologia assistiva? Porque quando a gente está trabalhando com acessibilidade virtual ou digital, e eu já vou explicar um pouquinho dessa diferença, a gente precisa levar isso em consideração. Eu preciso levar em consideração que algumas pessoas podem estar utilizando um leitor de telas, podem estar utilizando um outro dispositivo de entrada, que não um mouse e um teclado convencional, podem estar utilizando recursos ampliadores. Então, tudo isso eu preciso considerar quando eu produzo um artefato digital. O que é acessibilidade virtual? significa que todos podem acessar, compreender e interagir com o computador e seus recursos. Então, o que é acessar? Qualquer pessoa, independente dela estar utilizando uma tecnologia assistiva ou não, ela vai conseguir acessar aquele espaço virtual. O que é compreender? Qualquer pessoa, independente se ela utiliza uma língua oral ou uma língua viso-espacial, por exemplo, como a Libras, ela também precisa compreender. E interagir. Qualquer pessoa, utilizando ou não um recurso de tecnologia assistiva, tendo limitação ou não, ela consegue interagir de forma fácil e rápida. Então, quando a gente fala em acessibilidade virtual, a gente está falando de um grande guarda-chuva, que aí a gente usa acessibilidade, comunicabilidade e usabilidade. Então, são os conceitos de qualidade de uso. Isso é garantido na Lei Brasileira de Inclusão. No artigo 63, ela fala que é obrigatória acessibilidade nos sítios da internet, mantidos por empresa com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo. Ou seja, todas as empresas, todos os órgãos do governo, precisam ter seu site acessível. Aqui, eu trago exemplos de barreiras versus acessibilidade. Quando a gente trata do ambiente virtual. Ah, eu não apresentei para vocês a diferença entre virtual e digital. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, o que que acontece? O que que é virtual? O virtual é aquilo que existe sem estar presente. É uma entidade desterritorializada, como diz Pierre Lévy. E quando eu falo em virtualidade informática, significa que eu estou digitalizando, eu estou transformando em zeros e uns textos, imagens e sons, para quê? Para que eles possam ser compreensíveis pelas máquinas. Então, por isso que a gente vai ver, vai ouvir e vai ver o termo acessibilidade virtual e acessibilidade digital. Tá? Então, aqui, eu trago exemplos de contrastes e fontes. Existem, basicamente, dois tipos de fontes. As fontes com serifa, que são aquelas com aqueles prolongamentos, como a Times New Roman, por exemplo, que a gente usa bastante. E as fontes sem serifa, que são fontes mais limpas, mais retas e mais acessíveis, né? Como Arial, Calibre, Trebuchet, Verdana, Tahoma. Então, essas fontes, para quem tem uma baixa visão, para quem tem uma dislexia, para quem tem um déficit de atenção, elas são fontes mais fáceis de enxergar e mais fáceis de compreender. Tá? E também para as pessoas que são normovisuais, elas trazem um conforto maior. As pessoas que enxergam, que podem estar enxergando a diferença entre uma fonte com serifa e uma fonte sem serifa, elas vão perceber direitinho a diferença entre os desenhinhos, os prolongamentos da com serifa e a fonte mais reta da sem. Então, é sempre importante a gente utilizar uma fonte sem serifa. Utilizar o texto todo em maiúsculo, só se for para um título. Um texto maior, ou mesmo um slide inteiro, tudo em maiúsculo, ele acaba cansando muito o usuário e sendo dificultoso para a leitura. Então, eu evito texto em itálico, fonte cursiva, e diversos tipos de contrastes cuja relação não é boa. Então, eu tenho um contraste ruim, pessoas que têm uma baixa visão não vão enxergar, e pessoas que enxergam vão ter uma dificuldade para compreender as informações. Então, sempre eu trago alguns links abaixo de alguns slides para informações complementares, por exemplo, sobre o tipo de fontes e acessibilidade digital. Tudo isso foi feito pelo grupo do Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, como é que eu vou saber se o contraste é bom ou não é? Basicamente, um fundo claro com uma fonte escura é um ótimo contraste, e vice-versa, tá? Por exemplo, um fundo branco com uma fonte preta, ou vice-versa. Mas como é que eu vou saber se a relação de contraste está boa? Existem ferramentas, como o EBIIM, que eles vão me dar a relação de contraste. Então, uma relação de contraste 4,5 para 1 é considerada um bom contraste. A partir de 7 para 1 é considerado um ótimo contraste. Então, quanto mais contraste eu oferecer, mais acessível vai estar em termos de contraste aquela minha apresentação. É muito bom a gente cuidar disso. E a ferramenta é super simples de utilizar. Eu escolho a cor de fundo e a cor da fonte e ele vai me dar essa relação de contraste. Então, também, dicas de acessibilidade na EAD, temos ali o link para você, se precisar. Quando eu uso uma lista, é muito importante eu utilizar itens de lista. Podem ser os itens de lista com marcadores, numerada, com letras, mas é importante que sejam oferecidos itens de lista porque o usuário cego ou baixa visão que está utilizando um leitor de telas, ele vai saber que aquilo se trata de uma lista de itens. Para o usuário surdo, vai facilitar também. E para todos os usuários, é muito melhor eu ter esse indicativo que eu vou compreender a informação de uma forma mais rápida. Isso é usabilidade. Tá? Então, sempre a gente pensa que a acessibilidade, ela é boa para as pessoas com deficiência. Na verdade, ela é boa para todo mundo. Então, a gente trabalha aqui no contexto do desenho universal. Quando eu uso tabelas, é importante eu evitar tabelas com linhas e colunas mescladas. O que que é uma tabela com linhas e colunas mescladas? É aquela que mistura linhas e colunas, né? Em uma célula só. Então, isso não fica acessível para usuários de leitores de tela, porque o leitor de telas, ele vai ler as informações de uma forma linear. E aí, as informações ficam todas misturadas. O ideal é eu evitar se eu não posso evitar. Então, eu tenho que ter uma forma de descrever esta tabela. Então, a gente usa, por exemplo, esse tipo de tabela com linhas e colunas mescladas para explicar a distribuição das cotas nos nossos processos seletivos, porque ela é uma tabela bastante importante. Mas, o que que eu faço? Eu coloco uma informação logo acima da tabela dizendo, se você usa um leitor de telas, então, a informação está abaixo. E aí, ele vai, o usuário de leitor de telas vai utilizar uma tecla, por exemplo, a tecla Tab, e ele vai ter as informações todas em forma textual, que a gente colocou em texto branco, em fonte branca, bem pequenininho, para que as pessoas que enxergam não precisam ter essa informação de forma repetida. E assim, eu consigo oferecer essa tabela, mas também oferecer uma alternativa para ela. a gente reforça que é importante que a gente utilize tabelas desse tipo só quando não houver uma outra forma de representação. Sempre que houver, é importante eu utilizar tabelas sem linhas e colunas mescladas, como essa que eu apresento aqui. Então, está tudo de forma linear. O leitor de telas, ele vai ler o cabeçalho, e é importante eu ter sempre um cabeçalho, e depois ele vai ler as informações subsequentes. Tá? É importante também que eu não utilize apenas a cor ou um elemento eminentemente visual para fazer uma ênfase, para dar um destaque. Então, aqui eu apresento duas listas de itens, uma delas em que eu faço um destaque apenas pela cor, eu coloquei a linha braile em vermelho, e outro eu fiz o destaque pela cor, eu não deixei de fazer esse destaque, mas eu coloquei a informação também textual. Então, eu não cerceio as pessoas que enxergam de ter acesso a essa informação rápida, mas eu também não cerceio as pessoas que não enxergam, né, de não ter a informação que ela precisa. No caso, a linha braile está com destaque porque nesta lista de itens é aquele recurso que não está funcionando. Quando eu utilizo links, é muito importante que o próprio link descreva de forma clara o local para o qual ele remete. Então, o exemplo correto, se eu tenho um link que é de boas práticas para descrição de links, é que essa informação seja já o link, e não eu colocar boas práticas para descrição de links, dois pontos, e depois o link. Por quê? Porque usuários de leitores de tela, eles navegam, por exemplo, com a tecla Tab, que ela vai passar link por link, e aí, quando ele chegar naquele link ali, ele vai ter que entrar no link para saber se era aquilo que ele precisava. E no exemplo correto, o leitor de telas vai ler o link, se ele quiser, ele entra, né, se o usuário cego quiser, ele vai entrar, se não, ele não entra. As imagens. Quando eu uso imagem, eu devo descrever essas imagens, né, como é que eu descrevo? Eu posso descrever na própria legenda, abaixo da imagem, se for algo muito simples, eu posso fazer uma descrição no texto alternativo, ou eu posso fazer uma descrição no próprio contexto. Então, aqui eu apresento uma imagem com a descrição na legenda, e abaixo, eu apresento como seria o texto alternativo. Como é que eu faço para descrever uma imagem no texto alternativo? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Tem o próximo slide que apresenta isso, mas o que eu quero dizer para vocês é como é que eu descrevo uma imagem. Então, a gente tem um arquivo, né, um link que aparece aqui para vocês, que se chama Boas Práticas para a Descrição de Imagens, que explica como é que eu descrevo uma fotografia, um organograma, uma pintura, diversos tipos de imagem, enfim, tá? Aqui, por exemplo, nessa imagem que eu apresento, como seria a descrição dela? Cinco ilustrações de pessoas com as palavras TDAH, Disgrafia, Dislexia, Daltonismo e TEA, escritas, uma em cada ilustração. Abaixo destaca-se a frase, nem sempre limitações são visíveis. Só que é importante dizer que quando eu faço a descrição no texto alternativo, essa descrição, ela não vai aparecer nem no slide, nem no editor de texto, ela vai ficar ali, escondida na própria imagem. Apenas usuários de leitor de telas é que vão ter acesso a essa informação. Então, como é que eu faço? Depende da ferramenta que eu estou utilizando. Eu peguei aqui o PowerPoint, o Microsoft PowerPoint para mostrar para vocês, mas todos os sistemas operacionais, todos os editores de apresentação, os editores de slides, que é o que eu estou usando aqui hoje, eles têm uma ferramenta chamada texto alternativo, texto alt, descrição de imagens, e aí eu vou ali na opção descrição, e ali é que eu faço a descrição, tá? Então, encontrar aonde que está o texto alternativo. O Google Documentos, o Google Apresentações, também tem essa opção. Se eu quiser, se eu tiver uma imagem um pouco mais complexa, é importante que eu faça a descrição também no próprio contexto. Aqui eu trago um gráfico que eu posso fazer uma descrição curta no texto alternativo, porque o texto alternativo, ele serve para descrições que não são tão longas, então a descrição no texto alternativo seria gráfico demonstrativo de utilização do antivírus, e a descrição no próprio slide, então eu vou descrever, por exemplo, um gráfico, como é o gráfico que eu estou apresentando aqui, né? O gráfico apresenta a porcentagem de usuários de antivírus e por aí vai. Tá? Para além das boas práticas para descrição de imagens, a gente também tem um material que é um manual para descrição de imagens em questões de provas. Tá tudo nos links aí. E também no próprio site cta.ifrs.edu.br vocês vão encontrar todos esses materiais que eu estou falando para vocês. Tá? Então, no caso das imagens muito complexas, eu já falei, algo que é importante é que se eu já fiz uma descrição no próprio contexto ou na legenda, e se eu acredito que aquela descrição é suficiente, eu não preciso fazer uma descrição no texto alternativo. Então, não há esta necessidade. Vai depender muito da imagem. E é importante também eu cuidar quando eu capturo uma imagem da internet e eu coloco essa imagem na minha apresentação com os devidos direitos autorais, eu tenho que cuidar para que a caixa de texto alternativo esteja vazia. Porque muitas vezes quando eu capturo uma imagem da internet e a URL, o endereço daquela imagem vai para o texto alternativo. Então, é importante que eu verifique, né? Porque essa informação ela não é relevante para o usuário de leitor de telas. Então, por que eu coloquei aquele sumário lá no início do documento? Porque no caso de um documento longo ou que ele possuir vários títulos, é importante eu ter um sumário, seja um texto, seja uma apresentação de slides, porque lembra que existem pessoas que navegam só pelo teclado, como pessoas de usuários de leitores de tela, por exemplo, usuários que têm alguma limitação físico-motora que interagem pelo teclado ou por um teclado, um outro teclado, um teclado adaptado, né? Então, para essas pessoas fica mais fácil que elas tenham um link, né? Um sumário com links que permitam que ela faça os saltos para onde ela quiser ir diretamente. Ela não precisa necessariamente ter que passar por todos esses slides para chegar lá no último, por exemplo. Mesma coisa o usuário cego. Com relação a Libras, é muito importante que todo o material utilizado, ele seja acessível em Libras, porque as pessoas surdas, a primeira língua das pessoas surdas é a Libras e não a língua portuguesa. Então, é importante também enviar para a equipe de intérpretes com antecedência, porque eles precisam estudar, talvez tenha algum termo novo, né? Que é falado na webconf, na live, na palestra. Então, eles precisam se instrumentalizar com relação àquilo que eles vão sinalizar. Informe com antecedência a duração da atividade. Em uma sala virtual é importante que o interlocutor diga seu nome para que o intérprete sinalize alternâncias corretas e os surdos saibam quem está falando. Eu também, no início da apresentação, mostrei qual era o meu sinal para o intérprete saber. Sempre que ele fizer o sinal, né? passando aqui pela orelha, o surdo vai saber que ele está falando da Andrea e ele não precisa fazer a datilologia letrinha por letrinha, né? Então, existem aplicativos que quando acessados por meio do celular, eles só permitem visualizar uma câmera. Então, qual é a câmera que o surdo vai visualizar? Vai ser a câmera do intérprete, então ele vai perder outras informações, né? Informações visuais, alguma outra informação. Então, é importante eu ter esse cuidado. Durante a troca de janelas de intérprete, se eu tiver, se eu sou o palestrante e eu tiver visualizando o que está trocando os intérpretes, quando a ferramenta me permite fazer isso, então eu faço uma breve pausa, né? Na minha fala. Sempre que eu for fazer um evento, é importante, se ele for acessível em Libras, em primeiro lugar, é importante que ele seja acessível em Libras. Em segundo lugar, se ele for acessível em Libras, é importante eu colocar o símbolo, né? Que são as duas mãozinhas sinalizando, né? Em movimento, que elas indicam que aquele evento, que aquela palestra, aquela web conf, ela é acessível em Libras. Quando eu utilizo, então, né? Quando eu tenho intérprete de Libras, eu utilizo a janela em Libras, eu tenho que cuidar para que aquela janela não fique super pequena, porque ao visualizar tudo, fica complicado ter acesso aos sinais em uma janela muito pequena. Claro que é que dependendo da ferramenta, o usuário surdo, ele pode fixar a tela do intérprete, mas nem sempre a ferramenta permite isso e ele, ao fixar ou ao escolher apenas a janela do intérprete, ele vai perder as outras informações. Então, aqui eu trago um exemplo de uma janela em Libras acessível. Vocês vejam que há o interlocutor e do mesmo tamanho nós temos a intérprete, tá? E aí ele consegue ter acesso a todas as informações num mesmo espaço. Qual é o tamanho da janela em Libras? Existe uma instrução normativa, uma documentação que está ali nas referências, que é da FEBRAPILS, da Federação Brasileira dos Intérpretes de Libras, o nome é maior, mas eu resumi aqui, que ele diz que o tamanho da janela em Libras tem que ser pelo menos um oitavo do tamanho total da tela. Então, eu divido a tela pela metade na horizontal e em quatro partes na vertical. Geralmente, a orientação é que seja no canto inferior direito que fica o espaço para a intérprete de Libras. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, se eu estou produzindo um material e se eu tenho a possibilidade de oferecer a janela em Libras maior, melhor ainda. Então, aqui eu apresento o material que nós fizemos da série Terminologias, que também está no canal do YouTube do CTA do IFRS, que a gente colocou a janela em Libras então em um tamanho bem maior. Importante, a legenda também é necessária, mas por que a legenda é necessária? Porque existem pessoas que têm deficiência auditiva e que não são usuárias da Libras e elas precisam então da legenda também. Então, quando eu quero comunicar para todos, eu preciso utilizar uma linguagem simples e clara, sem jargões, sem abreviaturas, uma linguagem fácil de entender, fornecer a descrição em texto para todo o conteúdo em áudio, se necessário usar a áudio descrição, optar por vídeos com legendas e Libras. Então, desta forma, eu tenho a minha comunicabilidade, que é um daqueles conceitos que a gente já falou, né? Então, quando eu quero falar, quando eu falo em comunicabilidade, eu preciso evitar parágrafos muito longos, porque vai ter pessoas com limitações cognitivas, déficit de atenção, dislexia, e qualquer pessoa com alguma dificuldade de compreensão, que elas podem ter dificuldades em compreender aqueles parágrafos muito longos. Eu simplesmente divido em tópicos, em vários outros parágrafos. Dar preferência às pontes sem serifa, como eu já falei, fornecer definição para abreviaturas e palavras incomuns, descrição textual para imagens complexas, gráficos e tabelas, imagens, é importante eu oferecer imagens se elas auxiliam na compreensão do conteúdo, mas se elas são imagens puramente decorativas e objetos com animação, eu não preciso utilizar, porque eles vão ter o efeito contrário, eles vão ser elementos distratores para os usuários. Eles não transmitem conteúdo e eles acabam por desviar a atenção, então também não adianta. Quando eu inicio uma apresentação, uma apresentação de slides, por exemplo, é importante eu escolher um padrão de layout pré-definido, então os editores de apresentação me oferecem essa possibilidade e é importante que eu, ao iniciar uma apresentação, eu escolha por um desses layouts, por quê? Porque o leitor de telas já vai sinalizar que é um slide que tem um título, que tem um espaço para o texto, que tem um espaço para a imagem, então ele já já deixa o usuário com deficiência visual informado sobre como é que é o layout daquela apresentação. A ordem de tabulação também é muito importante. É claro que para quem enxerga, a gente sabe que tem o título, que tem a imagem, está tudo ali, está tudo visual para quem enxerga. Para quem não enxerga, a ordem de tabulação vai ser na ordem que eu coloquei as informações ali. Se eu coloquei o título por último, ele vai ler o título por último, então isso não é, não me apresenta uma boa comunicabilidade e também uma boa usabilidade não me apresenta. Então, o que é importante eu verificar? Se a ordem da tabulação está correta e ela aparece no painel de seleção, então eu tenho a opção lá no organizar, painel de seleção, por exemplo, do PowerPoint e também dos outros editores de apresentação ele tem esse recurso, eu vou ter que deixar as informações na ordem inversa do que elas aparecem, tá? Ali. Então, primeiro o título 1, depois o texto, depois a figura. Se eu quiser trocar, tem as setinhas que me permitem trocar a ordem de tabulação, né? Que vai, que vai ser lido pelo leitor de telas. É isso que acontece. Eu apresento aqui a título de curiosidade algumas publicações nossas, então o Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais é um manual que tem bastante informações sobre isso tudo que eu trouxe aqui, né? O livro Afirmar também, ele tem artigos relacionados à tecnologia assistiva e os demais materiais também têm informações sobre tecnologia assistiva, acessibilidade, ações afirmativas, gênero, sexualidade, inclusão, então estão todos em formato digital lá no site do CTA. Aqui eu apresento algumas referências que eu utilizei para montar essa apresentação, tá? E o meu contato é andrea, sem o i, ponto sonza, S-O-N, de Nair, Z-A, arroba ifrs.edu.br. Certo? Muito obrigada e era isso, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.